Ele me levou lá, só que eu falei, cara, meu pai e minha irmã são flamenguistas e eu não gosto. Não gosto. Eu sou palmeirense. 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 Sabia não. Ah. É? É. Que merda, hein? Quando eu vi o... Quando eu vi o Flamengo ganhar do Palmeiras lá, eu chorei pra caramba quando era criança. Ah. Sabia não. Ah. Fala, galera. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E, obviamente, galera, brincadeira no início do vídeo. Mas esse vídeo é de mercado da bola e é uma sugestão de contratação pro Palmeiras em 2017. Marinho, que hoje atua no Vitória, que já jogou no Cruzeiro também e que se diz palmeirense. Esse vídeo tem rodado na internet aí. E o Marinho é um jogador que, apesar de estar jogando no Vitória, é um time que briga pra não cair. É um bom jogador que atua pelas pontas aí, pelas laterais aí, né? Ponta direita, ponta esquerda. Sabe finalizar bem pro gol. Bate falta também. E, certamente, seria uma boa contratação pro Palmeiras ano que vem para compor elenco. Ele que se diz palmeirense aí, então, seria legal ver ele com a camisa do Palmeiras. Não sei o que vocês pensam a respeito. Obviamente, vocês vão falar que tem outros nomes melhores no mercado. Mas eu acho que a contratação do Marinho é uma contratação teoricamente barata. E que eu acho que agregaria valor, sim, para o elenco do Palmeiras ano que vem. Obviamente, já temos Roger Guedes, já temos Eric, já temos Dudu. Mas, ainda assim, eu tenho um pé atrás aí, com a permanência do Dudu. Dudu, que foi assunto também nas redes sociais, pela emoção dele no final da partida. Certamente, a gente é representado pelo Dudu. Tá cada vez mais difícil fazer uma análise, porque com a derrota do Atlético Mineiro para o Curitiba, o Palmeiras se aproxima ainda mais do título. E eu não vejo a hora disso acontecer. Eu não vejo a hora de comemorar isso com vocês. Infelizmente, a minha gravação de hoje deu pau. E também, eu tô com o Sinusite. Então, o vídeo hoje é um vídeo narrativo. Com essa indicação de mercado da bola do Marinho. E também, galera, mostrando e destacando aí a garra do Dudu. Que transmite aí pra gente, né? Ele consegue transparecer nesse vídeo. Que é um jogador, que é um torcedor dentro de campo. E que muitos que criticavam o Dudu ali na sua chegada, por conta da imprensa. Eu acho que hoje se arrepende bastante, porque certamente é o nosso capitão. E um dos principais jogadores do Palmeiras. Se você não é inscrito no canal, galera, se inscreva. Pra você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. Tamo junto. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu!